É evidente que as coisas mudaram por aqui. Imagina, Marta, de jeito nenhum. Eu posso muito bem fazer o trabalho que qualquer outra secretária faria. Me passe as cartas, por favor, me dê as suas cartas. Enquanto há o amável convite para a inauguração da loja, infelizmente, meus afazeres... Ai, Lívia, será que não fica muito formal assim, meus afazeres? Você sabe que eu, uma velha amiga, que eu tenho... Licença. Oi, seu corpo. Sua mãe mandou um suco e um almoço. Ai, mamãe, mamãe, não precisava. O cara já estava delícia, agradece a ela, por favor. Bom, até mais tarde, porque tudo tem falado aqui. Diz que eu agradeço, tá? Tchau, socorro. Lívia, por favor, você não quer fazer um intervalo, um almoço? Não, por favor. Imagina, depois de mais tarde. Infelizmente, meus afazeres... Meus afazeres me prendem a amar amores. E... Mas, quem sabe, numa outra... Deus do céu, eu não acredito que eu tinha arrumado esses documentos da próxima mulher do bolo. Meu Deus, que desastre. Olha, sinto muito, não sei como isso aconteceu. Será que eu posso ajudar a secar? Marta, não, por favor, me deixa arrumar isso aqui que já vai ser ótimo. Esses papéis são muito importantes. Claro, claro, claro. As minhas correspondências podem esperar, só não esqueça o material da Bia, viu? Olha, mais uma vez, me desculpe, eu não sei como é que isso foi acontecer. Eu não queria causar esse problema todo pra você. Perdão. Fiquei logo. Oi, Lívia, tudo bem? Pode falar. Não, calma. Apagou alguma assinatura? Não, tudo bem. A gente pega uma cópia que o promotor de Santo Antônio tem e a gente tenta refazer o arquivo. Não. Não, você tenta secar esses papéis e faz o que for possível. O que a Marta pediu pra você fazer, pode esperar o tempo que for preciso. É, você faz amanhã, depois, a semana que vem, não tem pressa, tá? Tá bom. Outro pra você. Marta. Será que eu posso ter uma palavrinha com você lá no escritório, por favor? Augusto, você me desculpe, mas eu só fiz o que eu faço sempre, todo começo de mês. É o combinado entre nós há anos. Eu pego as contas, a correspondência da casa e levo até a sua secretária pra ela resolver. Foi você mesmo quem sugeriu que fosse assim, né? Eu não sabia que mudou agora. Como é que eu ia adivinhar? Você devia ter me avisado, né? Não é que tenha mudado, Marta. A Lívia vai fazer exatamente o que a outra secretária faria. Só que é o primeiro dia dela, eu passei um trabalho muito complicado. E não é o momento ideal pra gente pedir uma outra coisa pra ela, entendeu? Como é que eu ia saber, não é? Você me desculpe com licença agora? Victor, o vampiro rebelde sem causa. Bonitinho e extraordinário. Que é exatamente o que ele pensa que é. Se é que você não entende. Se a voz altiva, vampireza, permite a esta velis vampária uma pergunta indiscreta. Mandane, ele é o máximo mesmo? Como vou saber? Os dentes dele não funcionam. Mesmo assim foi um dia maravilhoso. Tudo graças a esse novo creme fantástico Que nos protege da luz do dia O Vamp Filtro Solar Fator 90 O danadinho funciona mesmo, madame Eu vou encomendar Oba, sangue fresco Ô, bondi Aqui, aqui, dormindo no sofá Boris, aquele falso Com um papo de sangue engarrafado E nada de vítimas humanas Traz esta refeição deliciosa Pra casa e me dispensa Vossa torpitude não está lembrada? E aquele bofe da dancideria Aquele que sentou o cacete no Victor O próprio Você veja como o mundo é pequeno, amém Eu diria que o mundo é um lasado Ontem, batendo no Victor E hoje prestes a ser sugado por nós três Ou você ainda continua com aquele preconceito tolo Contra o sangue masculino, Bartô Ah, caretice minha Caretice minha, gostosona, majestade vampírica Afinal, sangue é sangue Posso ser o primeirão? Vampária, Bartô Vai ver seus tu na esquina Na esquina? Odeio gente folgada Ei, bonitão Acorda Eu odeio morder as pessoas quando estão dormindo Acho uma falta de educação Ai, mas ele tem um olhar lindo Assim, bem bofe Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai